O que é isso? Aqui é o Nenico para mais um vídeo aqui do canal E hoje vamos jogar um Fortnite Para a atualização do Natal Muito top E vamos jogar uns sols Hoje estamos a gravar no computador Xbox Live E veio Kylo Ren Veio a zombie police E veio isso para a loja E já vamos entrar ai Porque assim Vamos ter que escolho tropas Já! E para lá Este comento que eu estou Ok Vamos ver mais tarde Eu tenho a Bt Eu estou pensando que o primeiro vídeo do meu novo canal Porque aconteceu uma coisa No meu outro canal Não vou revelar ainda Mas se deixarem muito like E se vocês vão se inscreverem Claro que O meu outro canal Era o Nenico Sobral Aliá Não sei se devem conhecer Não sei se conhece Não sei se conhece Mas E antes de deixar de like Se inscrever no canal No meu outro canal Um 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 Sabus! O que? Então, Sabus! Eu continuo a jogar Fortnite! Não sei quanto tudo não sei! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Ok! Sabus! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Já foste! Aqui outro! Eu vou te matar! Que da tiro! What the heck? Que tiro com Deus! Acredito! Só se eu faço! Digo quanto que é isto! Nunca vendo falta de jogar assim! Bora lá! Outra partida! A segunda! Vamos ver! Outra partida! Eu só quero... Estava aqui a falar... Vou falar aqui um bocadinho no meu outro canal O que é que aconteceu! E aí... Eu mostrei a cara! E... O YouTube pequeno! Veio! Um... Eu acho que... Mas... Já está tudo... Não está resolvido! Claro! Porque tem um canal! Mas está tudo bem com bem! Não é preciso se preocupar! Vamos começar esta ida OJ Estão a lutar Não iremos Alves Agora vamos Eu vamos E quando eu come E aí, eu tenho que fazer agora E aí, eu já tenho evoluído muito, já tenho 40 mil hectares nesta season 108 ou 11 mil anos Tenho que trabalhar assim Sempre É claro que há jogos A gente não A tua roupa já piora Ui, está aqui a batalha Ui, outro Ui, outro Shhhit O que é que é isto? É o matado E aí, foram adicionados com gelo Foram adicionados muitas anos Portanto, eu estive fora Eu já sei tudo, por isso Se fizeram para eu estar por uns anos 50 Eu já estava a contar Não é para eu estar fora que eu não sei Já há nada Pronto, é isto Isto deve ser um mazel É um mazel É um mazel Só que eu me cheguei Olha, meçam de luz Vocês podem estar a dizer que eu não estou muito bem De meçam de luz E vocês têm que ir Para eu jogar armas Mas como os outros estão a jogar de meçam de luz Também temos que jogar de meçam de luz Porque Estão a ver Um pouquinho aqui Aqui é um pouquinho Um pouquinho Um caixo Este canal é de 7 minutos Não é light São 10 minutos Mas Portanto Não fazia tipo aquelas Supostas edições Mas eu não fazia edições Eu fazia supostas edições Eu já ganhei miti Que se Se chegar a 3 likes Eu revelo É muito difícil É muito difícil se chegar Porque o canal é novo É muito difícil É muito difícil Para eu jogar mais um Mais um Mais um Para eu jogar mais um Só um bocadinho Mas agora eu vou jogar Agora eu vou me concentrar no jogo Daqui a pouco sai a atualização dos presentes É porque Estamos no dia 3 Estamos no dia 4 Mas ainda se atualiza Há uma Estou a gravar isto Estás assim É por isso Ok bora Já bebi o meu leitinho da agros Oh este cara está muito em miti What's up bro? Música Se alguém quiser me dar uma dança Aquela com aquela categoria 100 Vai fazer a ideal Aquela Aaaaaah Ah! Eu estou cheio de alvo! Os docentes podem dar aquela do... Do cerinho do take deal. Se baterem a meta de 4 likes Faço o vídeo mostrar os meus skins 2 M4 Uma M4 Uma tautica branca Tautica branca agora tenho o som normal mas antes Do nada veio um som diferente E era muito estranho Calma Agora que vamos Vamos ver o que eu sei que vai abrir Aqui a comer a minha tosta mista Oipa Ou Opa Puxa longe para um Quero Vão Um E eu antes fazia muito isto Fazia isso com a boca Aba Ok, eu queria deck de baldas de shotgun mas ok Granetes Como é que eu sei as minhas victorias? Mas não inventem quando vocês não sabem não inventem Ah tenho 5 e só tens 10 Não inventes Uma pessoa conhece Eu não minto as minhas amigas O que é isso? Ai, porra Será que é a ordem? Ah, quem está ali? Ele costura ele Ai Ai que buraco E foi isso Obrigado por terem assistido